Cai a noite em Washington e dezenas de curiosos ficam atentos aos céus. Com binóculos e câmeras fotográficas, eles miram para uma jovem ave com uma plumagem branca do Ártico parada no alto de uma estátua perto do Capitólio. A coruja das neves virou a sensação da capital americana depois de dias de rumores circulando de que o animal da neve havia chegado na cidade. É incrível, sou observadora de pássaros há muito tempo e é a primeira vez que vejo uma coruja da neve, vai para a minha lista agora. Bem, eu nunca pensei que veria uma coruja da neve e estou realmente surpreso que esteja lá. Devido à plumagem que mistura o cinza e o branco, acredita-se que esta é uma coruja jovem. No alto da estátua, ela olha com seus olhos amarelos, toda esplanada, em busca de uma presa. O animal se alimenta principalmente de roedores. A coruja das neves normalmente habita áreas árticas do Polo Norte no verão e a maioria das aves migram para o sul durante o inverno. Em geral, os animais se estabelecem na fronteira americana com o Canadá. A presença da ave em uma região tão ao sul foi comparada por especialistas ao mesmo que ter um urso polar andando por um bairro urbano.